Música Pobo Unido! Pobo Unido! Pobo Inteligente! Pobo Inteligente! É tudo o nosso! Seja todos os convidados da vida! Ação a nossa periferia! Muito bom, muito bom! Em relação ao que está acontecendo no país, a periferia está se posicionando, alguma parte da periferia está se posicionando contra o golpe, né? Dizendo que estamos bem informados e sabemos o que está acontecendo. O recado para quem está chegando e para quem está saindo é assim, a periferia não vai sentar qualquer coisa calada. Não vai ser golpe! Não vai ser golpe! Não vai ser golpe! Moramos do lado de cada ponte, né? E a gente sabe o que nos fere. É um outro povo que tem outras ideias. Então essa ideia de que tirar a nossa presidente atual do momento e colocar quem? Vai favorecer a quem? Não favorece a nós da periferia. Então está mais claro que isso seja um golpe. E eu hoje tenho duas filhas formadas de faculdade. Agradeço o Lula, porque se não fosse o Lula, eu não teria minhas filhas formadas. O aluno vai para a escola, ele está alimentado, ele tem condições de aprendizado melhor e ele tem um acesso melhor às universidades. Mas tem muita gente que vê isso com... não vê isso com bons olhos. Olha, eu não quero dividir o pão do privilégio. Que antes do Lula era pobre ou rico. E o pobre daquela época não era nem pobre, era miserável, que nem comida tinha. Eu acho que se o rico, o patrão, falar para você que é bom, meu, fica preocupado. Fica preocupado. Porque se é bom para ele, ele está querendo te ferrar. Então isso é o que eu queria fazer, essa muita consciência. Eu acho que a palavra é democracia, consciência e atitude. Nós era ricos e só não tinha as coisas. Agora nós estamos tendo as coisas e está começando a incomodar os caras lá, entendeu? E essa coisa que está acontecendo no país, esse ódio, sempre existiu. Basta perguntar para os negros, para os pobres, os nordestinos, aos travecos, aos homossexuais, às mulheres negras, às mulheres. Isso sempre aconteceu. Então nesse momento o Brasil está sendo passado a limpo ou a sujo. Então é muito importante que a gente saiba de que lado que a gente está. O da porra apodrece peritente. O da caneta enriquece impunemente. A um só resta vir a crente. O outro é o que está apodrecimento. Quando eu fui para a Paulista, dia 18, meus filhos falaram Não, por favor, mãe, não vai de vermelho. Por favor, você vai para a Paulista. Aí depois eu cheguei lá de vermelho e eles me agradeceram muito. Ainda mais eles sabendo que quem luta somos nós contra o golpe. Então nós seremos a vítima deles. Já somos, seremos mais. Através da repressão, da desigualdade que vai piorar. Caminhando e cantando e seguindo a canção e a lição. Somos todos iguais, braços dados ou não. Porque antes era tudo jogado por debaixo do tapete. Quando a Dilma resolveu abrir, foi onde começou os ataques. Eu, particularmente, estou muito feliz com esse momento do país, no sentido que caiu a máscara. Nós não somos um país cordial. Não gostamos de pobre, não gostamos de negro, não gostamos de nordestino. A partir daí é capaz da gente entender que a gente não faz parte da festa. Mas a gente também não está afim de limpar o salão. O cara, quando entra adentro da cooperifa, ele não é mais juiz. Ele é um cidadão. Ele não é mais um operário. Ele é um cidadão. Depois que a noite cair, a treva dominar, o cagueta dormir, o sentinela passar, eu vou de novo fingir quando o silêncio reinar. Aí vou sorrir quando o candeeiro apagar. Fala da revolta dos malês de 1835, na Bahia, onde os negros muçulmanos e de outras etnias e outras religiões também se uniram contra o levante. Acho que é esse momento que nós estamos vivendo agora na periferia. Eu acho que antes de ser pela democracia, a luta é pela humanidade. É um crime contra a humanidade. Não ter voz, não poder ir e vir. É a vez de quem não teve a voz. E é a voz de quem não teve a vez. Não vai ter golpe. Não vai ter golpe. E não tem como acusar ela. Acusar ela de quê? O que ela roubou? Cooperista contra o golpe. É o seguinte, hashtag. Não vai ter golpe. E seguro contra o golpe. É nóis que tá, periferias unidas. É nóis que tá, periferias unidas. É nóis que tá, periferias unidas. Não vai derrubar! Não vai ter cobre, não vai ter cobre.